A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou vir aqui! Eu vou vir aqui! Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui! A você vai vir aqui, eu vou vir! Você vai vir aqui! Mãe, 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 mãe... Onde você está? 12 miliões. Eu vou te ir 12 miliões de matéria. ANGELO! Como é você 12 miliões de matéria? Estou bem, eu não sei mal. Estou bem, não é... Não, não pode ser bem! Estou bem, eu não sei dizer. Estou bem. Estou bem. Reci. Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar, Ivan! Como é que você não está indo? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu sou o que você está aqui. Eu sou o que você está aqui. E aí eu sou o que você está aqui. Noga! Noga! Não, não, não. O que é esse tipo de raiva? Isso é um gume. O que é isso? Obrigado.